O Grêmio chegou no Rio de Janeiro e com uma atração importante dentro de um contexto de polêmica. Gustavo Nunes tem oferta para deixar o tricolor e nós precisamos falar sobre alguns bastidores desta negociação de saída. O Grêmio mira uma alternativa de reposição e o nome já é bem conhecido. Depois da vinheta nós vamos falar sobre o Rio, mas também sobre a negociação na Europa que vai render ao Grêmio. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre as últimas horas do tricolor. É o Diário do Grêmio KTO, então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. KTO.com, onde a diversão acontece e joga na KTO com responsabilidade. O cupom é A Dupla para ganhar 20% em cima do primeiro depósito e deixar os jogos bem mais interessantes. KTO.com, lembrando que nesta segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro tem vitória e cruzeiro. E esse jogo na parte de baixo da tabela interessa aos tricolores, então joga, vê, assiste, te diverte. Quem sabe consegue até fazer uma moedinha, né? Eu quero falar com você sobre as últimas horas porque o Grêmio chegou no Rio de Janeiro. E Gustavo Nunes, que tem proposta para deixar o Grêmio, e esta negociação está avançando. Restam detalhes, as informações dão conta de que neste momento há uma discussão sobre comissão de empresário apenas, antes da assinatura do contrato. O Gustavo Nunes chegou no Rio e será uma alternativa, teoricamente, para o Renato. Gustavo pediu para não começar o jogo, para não jogar, né, sendo titular no duelo passado contra o Bahia. A gente não sabe como será o comportamento dele e o comportamento do Renato também para o jogo contra o Fluminense. O Renato que ficou muito incomodado com o pedido de não utilização, mas o fato é que ele está no Rio. E esta alternativa no banco de reservas, ela é importante, mas o Grêmio começa a se preparar para um período sem Gustavo Nunes, que deve jogar pelo Brentford da Inglaterra. Por isso, a direção, o departamento de futebol, está trabalhando no futuro. E a resposta vem na coluna de Eduardo Gabardo, de GZH. De acordo com ele, o Grêmio trabalha com o nome de Michael para contratar como reposição. Michael tem outras ofertas, que era um salário enorme, de R$ 2,5 milhões por mês. Pediu isso para o Corinthians. Mas até o presente momento, ele não tem esta oferta. O Corinthians até se retirou fora das negociações. O Grêmio está apostando num lado mais sentimental, na amizade do Michael com o técnico Renato. É um trunfo que vai, mais uma vez, ser utilizado nas negociações. Com a saída do Gustavinho, o Grêmio quer, de alguma maneira, repor com um talento forte, um jogador de titularidade. E o Michael é sonho do Renato há um bom tempo. O Grêmio está no Rio de Janeiro com alguns desfalques, entre aspas. Não viajaram para o duelo contra o Fluminense, oitavas de final da Copa Libertadores da América. O goleiro Rafael Cabral, o zagueiro Rodrigo Caio e o Edenilson. Os três não estão inscritos na Libertadores. Mike, com desconforto muscular, também não viajou. Rodrigo Eli, suspenso, permaneceu em Porto Alegre. E Duqueiroz também não compareceu. Essa ausência do Duqueiroz e do Mila, os dois volantes, não foi justificada ainda. A gente vai tentar descobrir, mas chama atenção. O Duqueiroz foi utilizado no jogo passado, titular contra o Bahia, e não aparece na lista. Talvez tenha sentido alguma coisa, algum tipo de desgaste, mas o Grêmio não justificou. Tem treinamento marcado para esta segunda-feira, o último antes do jogo contra o Flu. Para a gente fechar o nosso diário do Grêmio KTO, informação importante que vem da Europa. O Grêmio pode faturar até 15 milhões de reais por conta de uma negociação. O Tottenham está interessado na contratação de Wanderson, o lateral, que hoje pertence ao Mônaco. Os dois clubes estão discutindo esta liberação. A venda deve se dar na faixa dos 32 milhões de euros. E o Grêmio tem direito à plusvalia, à mais-valia, ou seja, à diferença em cima do lucro da negociação do Mônaco. Repito, é um negócio muito adiantado, deve acontecer. O Wanderson está na mira do Tottenham, já algumas janelas de transferência, e nessa, a negociação deve ser concretizada. Se fechar nesses 32 milhões de euros, o Grêmio coloca nos cofres 15 milhões de reais. Convenhamos que é um belo dinheiro, é uma folha de pagamento, sem o Grêmio ter feito venda alguma. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto